Premium Troféu, Brasil Imóveis Imobiliária, Central Car, Regulagem Eletrônica e Mecânica, Centro de Formação de Condutores Brasil, BELI, Clínica de Estética Avançada, Eletrocratos, Serviços Elétricos, Empório do Churrasco, Restaurante, Escola Mania de Aprender, Maternal ao Quinto Ano, Floricultura Universitária, Flores, Gabriela Campos, Escritora, e Nove, Estacionamento Rotativo, e Mundial, Locadora de Máquinas e Equipamentos para Construção